No programa de hoje, vamos conversar com o professor Tiago Aparecido Trindade. Professor Tiago Trindade é professor de ciência política da Universidade de Brasília e também é membro do BR Cidades. O que é o BR Cidades? Quais são os principais direitos que os cidadãos têm à própria cidade? O que é direito à cidade? Tudo isso e muito mais vamos conversar aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja bem-vindo, professor Tiago Trindade, ao nosso programa. Muito obrigado, Robson. É um prazer estar aqui novamente. Enfim, queria obviamente agradecer muito o convite, a possibilidade de estar aqui dialogando com a sua audiência. Eu acho que um trabalho muito importante que a gente tem que fazer mesmo é dar mais publicidade a essas pautas, a essas lutas, a essas bandeiras que a gente tem se mobilizado para defender nesse processo de luta pela reconstrução da democracia brasileira. Eu queria, só antes de falar especificamente sobre o que é o BR Cidades, falar rapidamente que eu sou um dos coordenadores do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, que é o DEMODE, aqui da Universidade Brasília, do Instituto de Ciência Política, e que é um grupo de pesquisa que atua muito com essa perspectiva de levar o conhecimento para fora da universidade. Então, assim, a gente entende que a universidade é um espaço de disputa política. Enfim, não é por acaso que a universidade hoje, a universidade pública, ela é alvo de muitos ataques por parte de setores da extrema-direita, inclusive do próprio governo federal, obviamente. Mas, mais do que isso, nós entendemos também que a universidade, ela precisa levar o conhecimento até onde as pessoas estão e trazer as pessoas comuns para dentro da universidade. Enfim, a gente acredita que é um caminho de mão dupla. E eu acredito que, eu estou falando isso porque, dentro da minha atuação, enfim, da minha atuação profissional, de professor, de pesquisador, e nessa tentativa de sempre tentar atuar como um militante acadêmico, digamos assim, eu acredito que hoje eu me identifico muito com essa rede, com essa organização chamada BR Cidades, porque eu acho que ela incorpora muito desses princípios com os quais nós atuamos aqui, no âmbito do Demodê também. E o BR Cidades é um coletivo, digamos, você... Isso, só inicialmente a gente falar um pouquinho, professor, sobre o que é o direito à cidade, do que é que trata o direito à cidade, para a gente explicar para o nosso telespectador, internauta. Perfeito. De uma forma bastante idática, bastante resumida, eu acho que é importante a gente entender o direito à cidade, quando a gente fala em direito à cidade, muitas pessoas já associam com o direito à moradia. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, o direito à moradia, ele é parte do direito à cidade, ele é um elemento do direito à cidade, mas o direito à cidade é muito mais amplo e complexo do que o direito à moradia. E ainda assim, o direito à moradia não é só o direito de morar em uma casa, ou em determinado lugar, envolve muito... O morar é muito mais amplo do que simplesmente você dormir em algum ambiente, né? Exatamente. Vamos lembrar que direito à moradia não significa necessariamente direito a uma moradia digna. E um dos requisitos básicos para você morar dignamente tem a ver, inclusive, tem a ver justamente com a localização que você mora, né? Tem a ver o lugar que você mora, o lugar que você habita, né? Enfim, primeiro, a casa, o lugar que você habita, é um lugar que você habita de forma digna, tem um teto, né? Enfim, você não vai ter a sua casa... Você não corre o risco de perder a sua casa num período de chuvas, você consegue acessar facilmente a sua residência, você é servido pela rede de transporte público e por aí vai. E, em segundo lugar... Além de equipamentos comunitários também, que é importante, né? Existe escola próximo, existe, vamos dizer, escola, universidade, hospital, posto de saúde, pelo menos, creche, né? Quadras esportivas, praças, o que é que existe no lugar onde você mora, né? Tem saneamento? Tudo isso faz parte, né? Exatamente. A moradia digna, ela pressupõe todos esses elementos, né? Enfim, ela pressupõe todas essas possibilidades, que aí sim, aí a gente já tá falando muito mais direito à cidade, porque pressupõe... Quando a gente fala de cidade, a gente não tá pressupondo só uma casa, a gente tá pressupondo acesso a um conjunto de serviços, né? Esses que nós acabamos de escrever, creche, postos de saúde, hospitais, escolas, escolas, acesso, inclusive, a supermercado, né? Enfim, você morar perto de um supermercado, de uma padaria, enfim, de lugares onde você possa se servir, né? Dessa rede, né? Onde você possa se beneficiar desses equipamentos, mas também envolve uma questão muito importante que você trouxe, o lazer, né? Nesse sentido, a questão dos espaços públicos é absolutamente fundamental. Praças, parques, quadras, né? Quadras poliesportivas, enfim, pistas de skate, todas essas coisas, elas são coisas que envolvem, que elas precisam existir pra dar conta da complexidade que é a vida urbana. Nós não podemos, né? Enfim, nós sabemos que a realidade que nós temos no Brasil hoje, claro, em muitos países do mundo, isso não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema, eu diria, do planeta como um todo, né? Nós sabemos que muitas pessoas não vivem em condições adequadas na cidade, e, em grande parte, essas condições, essa não adequabilidade, enfim, ela tá muito relacionada ao fato da ausência de espaço de lazer, por exemplo, né? Mas não apenas. A gente tá falando de uma realidade, né? De uma urbanização precária, onde bilhões, tá? Eu não tô falando milhões, eu tô falando bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a esses serviços básicos, como, por exemplo, esgotamento sanitário, coleta, né? Enfim, coleta de lixo, né? Que pressupõe esse conjunto aí, né? Do esgotamento sanitário, né? Acesso à água potável, coleta de lixo e esgoto, né? Que a gente tá falando aí do esgotamento sanitário. Bilhões de pessoas não têm acesso a uma rede de transporte coletivo nas proximidades da sua residência. Bilhões de pessoas não têm acesso a elementos básicos da vida urbana, como, por exemplo, creche, postos de saúde, por aí vai, não conseguem acessar um serviço de saúde ou sistema educacional próximo à sua residência, e, para isso, precisam fazer grandes deslocamentos. Então, pensar em direito à cidade pressupõe tudo isso, pressupõe o conjunto de todos esses elementos, né? Que estariam acessíveis aos cidadãos e à cidadãs. Mas eu queria trazer um elemento aqui. Quando a gente fala direito à cidade, pressupõe também a possibilidade das pessoas acessarem os diferentes lugares da cidade, né? Quando a gente fala direito à cidade, pressupõe o acesso pleno à cidade. Ao que tem na cidade, né? Ao que tem na cidade como um todo. E, obviamente, o que caracteriza, uma das coisas que mais caracteriza uma cidade, né? Enfim, é essa diversidade dos lugares, essa peculiaridade, essa singularidade que cada lugar tem. Então, por exemplo, você não vai ter monumentos históricos em todos os bairros, você não vai ter obras de arte, né? Digamos assim, você não vai ter monumentos ao ar livre, que são patrimônios, né? Você não vai ter isso em todos os lugares, né? O básico que você precisa ter no lugar que você mora é tudo isso que a gente falou. Mas para que você possa acessar e usufruir plenamente de tudo aquilo que a cidade oferece em termos de cultura, em termos de lazer, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria mesmo, né? Que a cultura urbana, que a cultura dos povos que vieram antes de nós tenha a nos oferecer, para que a gente possa acessar tudo isso, nós precisamos ter a possibilidade de circular livremente pela cidade. Então, direito à cidade... Está ali também, né? Por exemplo, o direito a parques, né? Isso que eu também... Acesso a parques, acesso a teatro, né? E tantos outros ambientes que já está se observando como o caso de São Paulo e outros lugares. Alguns lugares desses estão sendo arrendados ou praticamente privatizados. Aí você tem que pagar. É para acessar até um parque que é público, né? Em lugares onde ainda existem poucas áreas verdes. Então, como é que fica a situação do direito à cidade numa situação como essa, não é? E aí eu lhe pergunto o seguinte. Quando a gente fala em direito à cidade, nós estamos pensando em algo que está escrito na Constituição, são direitos que existem efetivamente, ou é pela consciência de uma certa coletividade, de certos grupos, que se sabe que há esse direito, mas ainda não estão contidos em lei? Boa pergunta, Robson. Esse é um debate muito complexo, enfim. No caso brasileiro, nós podemos dizer que houve uma tentativa, assim, de institucionalizar o direito à cidade do ponto de vista jurídico, que é, eu estou falando especificamente da Lei 10.257 de julho de 2001, chamada Estatuto da Cidade, uma lei federal, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no penúltimo ano de sua gestão. O último ano de gestão do Fernando Henrique foi em 2002, essa lei foi sancionada por ele em 2001. O Estatuto da Cidade é exemplo de alguns outros casos pontuais no mundo, como, por exemplo, uma lei na Colômbia, uma lei no México, no caso da Europa, não sei, talvez Espanha, talvez avançou um pouco nesse sentido, de tentar trazer para a carta constitucional princípios jurídicos que poderiam apontar para o direito à cidade. Isso é um esforço que foi feito e que vem sendo feito. Mas, direito à cidade, quando a gente fala direito à cidade, a gente está falando muito menos de um direito positivado no campo jurídico, muito menos disso. E a gente está falando muito mais de um projeto de cidade, de um projeto de sociedade. Um direito político, um direito de cidadão. Politicamente, exatamente. É uma questão muito mais política, eu diria até filosófica. Eu diria que é uma questão muito mais... A gente até costuma dizer que o direito à cidade é uma utopia, é um projeto utópico, porque ele pressupõe que todas as pessoas, independente de sua cor, independente de sua renda, independente de sua religião, independente de qualquer variável, de qualquer marcador social, possam acessar, possam usufruir plenamente a cidade. E isso a gente sabe, claro, que é um projeto... A gente diz que é uma utopia, porque uma cidade como essa não é possível de ser construída nos modos de um sistema capitalista. Onde, como você já falou muito bem, para acessar determinados serviços, você só consegue fazer isso pagando. Então, o direito à cidade, nesse sentido, é louvável. Eu até acho interessante, sim, que a gente tente criar leis, criar mecanismos legais específicos, que tentem, vamos dizer assim, trazer esse princípio para o cotidiano da administração pública. Mas eu diria que é importante a gente entender que o direito à cidade, pelo menos na minha visão, obviamente, que provavelmente algumas pessoas vão discordar disso, provavelmente juristas discordariam disso, mas na minha visão de cientista político, é muito mais relevante o direito à cidade, na forma como reivindicado por movimentos, por coletivos, por grupos espalhados pela sociedade, que trazem, que carregam essa bandeira de uma cidade mais justa, igualitária e democrática. E aí que está, eu queria chegar nesse ponto. Muita gente tem dificuldade em entender quando a gente fala isso, mas uma cidade mais justa, igualitária e democrática é uma cidade cujos espaços públicos são acessíveis a todas e a todos, e, portanto, são espaços públicos heterogêneos. Uma cidade que garante o direito à cidade não é uma cidade onde nós só vamos ver um determinado perfil social ocupando os espaços públicos da cidade. Os espaços públicos, eu digo, de qualidade, enfim, onde você tem eventos de lazer, onde você tem eventos culturais, shows musicais. Não, esses espaços estariam acessíveis a todas as pessoas. E isso pressupõe o quê? Pressupõe que nós defendemos um espaço público aberto à divergência, aberto ao dissenso, aberto ao conflito. Uma cidade onde os espaços são ordeiros, pacíficos, mas somente os mais privilegiados ocupam a cidade não é uma cidade democrática. A democracia não tem a ver com ordem, a democracia não tem a ver com essa estabilidade toda. A democracia tem muito mais a ver com o conflito, com o dissenso, com o embate, tanto aquele embate que se dá no cotidiano mesmo, quando nós encontramos, esbarramos com pessoas diferentes de nós e nós aprendemos, nós percebemos que nós temos que saber lidar com as diferenças culturais, com as diferenças de classe. Para usar a linguagem bem antropológica, o outro, o diferente, o diferente de mim, acaba incomodando muitas pessoas que não têm a mente mais aberta, não têm a formação, a consciência mais cidadã. E a presença do outro, sobretudo, os mais, digamos assim, economicamente desprovidos, inferiorizados, acabam para outros privilegiados, gerando um incômodo muito grande. A gente pode falar até do impacto, quando a gente defende o direito da cidade, podemos falar até de aporofobia, que é fobia a pobre. E a gente pensa em desenho a cidade, eu me lembro até do padre, por exemplo, Júlio Lancelotti, que ele sai quebrando aquelas pedras de paralepípedos que colocam em alguns lugares para que não se acumulem pessoas que estão vivendo em situação de rua, pessoas pobres. Então, assim, isso... Nem embaixo do viaduto essas pessoas, a quem tudo já foi negado não têm o direito, não é? Exatamente. Então, é aí que eu queria chegar. Uma cidade democrática não é aquela cidade que garante a paz e a ordem, não. Uma cidade democrática é aquela que garante a justiça social, e justiça social só se garante com a possibilidade de haver encontros, conflitos e embates entre as diferentes classes, entre os diferentes grupos sociais. E, como eu estava dizendo, isso se dá tanto no cotidiano, no nosso cotidiano, da possibilidade, por exemplo, desse exemplo que você acabou de dar, as pessoas, os grupos mais privilegiados que passam por determinadas avenidas, determinadas vias, e se sentem extremamente incomodadas por ter pessoas em situação de rua dormindo naquele local, e manifestam seu empombro de forma a pressionar o poder público a criar mecanismos de separação, mecanismos de segregação, justamente para evitar esse encontro inconveniente, mas garantir o conflito, garantir o direito à heterogeneidade, garantir uma cidade plural, significa pensar também em uma cidade que acolha as diferentes formas de manifestações políticas, artísticas e culturais. E, sim, antes que as pessoas me perguntem, é curioso, porque eu sou professor já há um bom tempo, apenas no Magistério Superior, eu vou completar 10 anos de Magistério Superior no ano que vem, e quando eu falo isso, principalmente para os alunos de primeiro semestre, que estão entrando na faculdade agora, é claro que as pessoas estranham, mas quando eu falo tudo isso, eu falo, mas espera aí, Tiago, você está dizendo que o conflito é bom? Olha, é aquela discussão que a gente sempre faz, no âmbito das teorias democráticas de linha mais crítica. Não é que o conflito seja bom, agora, quando você tem uma sociedade extremamente desigual, extremamente injusta, e as coisas permanecem instáveis e nada muda, isso não é bom para as pessoas que estão em situação menos favorecidas, isso só é bom para aqueles que já estão em uma situação de privilégio. Então, é justamente aí que eu queria chegar, uma cidade democrática é aquela que acolhe o conflito e não aquela que tenta evitá-lo. Que reconhece suas diferenças e tenta minimizar as situações extremas que convivem no mesmo ambiente, no mesmo território. Perfeito, mas o que eu estou defendendo aqui, o conflito armado, que as pessoas peguem arma, não, não é nada disso, não estou defendendo que as pessoas sejam assaltadas, que elas sejam sequestradas, não. Acontece que para isso, para resolver esse problema, nós precisamos criar políticas sociais, econômicas, que resolvam, que no mínimo diminuam essa desigualdade brutal de renda que nós temos no Brasil, acho que nunca é demais lembrar. O Brasil é um dos campeões mundiais da desigualdade, nós sempre aparecemos aí em terceiro, quarto ou quinto lugar entre os países mais iguais do mundo, em qualquer ranking minimamente, digamos, minimamente legítimo, minimamente respeitável do ponto de vista da qualidade dos dados. Então, primeiro, nós precisamos resolver essas demandas, essas sequelas sociais que são a enderança de um passado escravista, colonial. Só que, por outro lado, o ponto que eu sempre insisto quando eu dou aula sobre direito à cidade, quando eu faço análise de conjuntura, quando eu dou palestras em determinados espaços, não é criando um mecanismo de separação entre os ricos e os pobres que nós vamos resolver esse problema. Certamente não é. Certamente não é. Uma cidade mais aberta, mais plural, democrática, ela também não vai resolver todos esses problemas, mas ela é uma condição necessária para que nós, enquanto sociedade, saibamos enfrentar as nossas igualdades, as nossas injustiças sociais, e aí, sim, a gente vai ser capaz de criar políticas que não obriguem uma criança. Hoje mesmo, dia 13 de dezembro de 2021, hoje eu passei no semáforo, tinha uma criança que não devia, aqui em Brasília, não devia ter mais de sete anos pedindo esmola. Esse tipo de situação, a gente não pode aceitar. Agora, e aí, como que eu resolvo esse problema? Do ponto de vista conservador, eu resolvo colocando a polícia ali para impedir que aquela criança fique ali. Não. E, certamente, por esse lado, nós só vamos fortalecer o discurso do autoritarismo, nós só vamos fortalecer o ódio de classe. e tirar aquela criança dali vai na contramão do que o direito à cidade defende. Eu diria, viu, Robson, até muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é direito à cidade. Eu entendo por quê, porque é um debate complexo mesmo. Mas eu diria que é mais fácil definir o direito à cidade pelo que ele não é. O direito à cidade, ele nega, ele é a negação de toda e qualquer forma de segregação. Toda e qualquer forma de segregação na cidade. Nenhuma forma de segregação, nenhuma forma de afastamento, de apartamento social é aceitável sob a ótica de alguém que luta pelo direito à cidade. Não é. Então, direito à cidade é a negação de toda e qualquer forma, de toda e qualquer política, de toda e qualquer ação que intensifique a segregação de classes, a segregação de gênero, de raça, a segregação etária, enfim, tudo isso. O direito à cidade tem a ver com uma luta contra a separação e contra o afastamento. E contra não deixar que os menos favorecidos fiquem invisíveis, né? A pobreza e todos esses problemas sociais. É dar visibilidade. Professor Tiago Trindade, o que é o BR Cidades? Então, eu, enfim, eu fico sempre muito feliz quando eu posso, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre o BR, porque, veja, só para contextualizar aí, né, as pessoas que estão nos assistindo, o BR Cidades ainda, ainda, eu diria que ele ainda é, até por uma, ele foi criado em 2017, em maio de 2017, tá? O ato, vamos dizer assim, de criação do BR Cidades se deu em maio de 2017 no Encontro Nacional de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo, né, o Enampur, tá? Eu não me lembro agora exatamente onde foi, até porque eu não estava lá, né, enfim, eu não estava nesse congresso, nesse evento. Eu só vim me somar ao BR Cidades posteriormente em 2019. Mas o BR Cidades, ele representa a criação do BR Cidades, né, que foi coordenada e pensada pela professora Hermínia Maricato, que eu diria hoje, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que ela é a maior urbanista brasileira, né, ainda em vida, né, e internacionalmente conhecida e respeitada, a professora Hermínia Maricato foi uma das responsáveis pelo projeto de formulação do Ministério das Cidades, né, que foi um ministério criado pelo governo em 2003, extinto pelo governo Bolsonaro em um dos seus primeiros atos em 2019, né, naquela reforma que redesenhou os ministérios, né, o Bolsonaro extinguiu o Ministério das Cidades ao integrá-lo ao Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o Ministério da Integração Regional. A professora Hermínia Maricato, a ideia, né, que está por trás, né, que embasou toda essa luta dela pela criação do BR Cidades é pensar no seguinte sentido, né, tem duas questões, eu diria, muito importantes aí para a gente entender. Primeiro, a necessidade de recolocar o tema da questão urbana, do direito à cidade e da reforma urbana no centro da agenda pública brasileira. Esse é o primeiro ponto, tá, eu diria que o BR Cidades, ele não, ele não vem, ele não vem, digamos, com, ele não foi criado com o intuito de, ah, olha, nós aqui vamos falar uma coisa que ninguém nunca falou, não, o BR Cidades é criado com o intuito de fortalecer uma luta que já existia, né, de se somar, de contribuir para ampliar as conexões entre ativistas, acadêmicos, pesquisadores, organizações não governamentais, pessoas que já estão envolvidas na gestão pública, que tem um pensamento mais progressista, né, então, criado com o intuito de fortalecer essas conexões para contribuir com uma luta maior, qual seja, recolocar a questão urbana no centro do debate público brasileiro, que o próprio fim do Ministério das Dades em 2019 mostrou que, de fato, o BR Cidades tinha razão de ser, tem razão de existir, porque a questão urbana perdeu muita força no debate público. Segundo lugar, a criação do BR Cidades envolveu também uma leitura, uma análise de conjuntura de que era necessário dar um novo impulso nas lutas urbanas no Brasil, tentando construir algo que eu acho que é muito importante que nós, enfim, de modo geral, diria nós, do campo democrático, do campo progressista, temos que entender, que é fortalecer esse diálogo, essas conexões entre a velha guarda, digamos assim, da esquerda, enfim, o pessoal às vezes não gosta muito que a gente use esse termo, mas o pessoal que participou da luta contra a ditadura, o pessoal que participou muito ativamente da criação do PT, que foi às ruas mesmo para lutar contra a ditadura, muitos dos quais, inclusive, perderam a vida fazendo isso e que foram decisivos na redemocratização brasileira, mas é uma tentativa de colocar esses diálogos em uma conexão mais intensa com os segmentos mais jovens, que não vivenciaram essas lutas contra a ditadura, que não viveram aquele processo da construção das grandes mobilizações pela direta já, que não viveram. Aliás, um grande vácuo que a gente observa há longo tempo na sociedade, que faz com que muita gente diga que foi um bom período, da margem, há muitas pessoas dizendo que foi um bom período porque ficou esse espaço onde muitas pessoas não compreenderam, não entenderam o que significou a própria ditadura no passado. Sim, sim, uma grande falha, digamos, da sociedade brasileira de não ter feito o devido revisionismo histórico disso. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que o BR Cidades tem esse propósito de fortalecer, por exemplo, a juventude negra e periférica. Essa juventude justamente que não vivenciou aquelas lutas do passado, mas que é absolutamente protagonista nas lutas urbanas de hoje e que a gente precisa entender que a gente só vai conseguir fortalecer de fato o campo democrático se a gente conseguir de fato fazer esse setor de alugado. Os mais velhos, os mais jovens. E aí eu vejo que a criação do BR Cidades hoje está muito pautada, ela vem cada vez mais se pautando. Primeiro, tem uma coisa importante que o BR Cidades é uma organização que tem uma coordenação nacional, que é coordenada pela professora Aminia Maricato, mas ele está espalhado em núcleos pelo Brasil afora. E eu, a não ser que esteja muito errado, mas hoje o BR Cidades tem núcleos nas cinco macro-regiões brasileiras, enfim, nas mais importantes cidades e capitais e até mesmo em algumas cidades do interior do Brasil. Então, tem uma ideia de valorizar o poder local, enfim, uma ideia de que a democracia passa necessariamente pelo poder local, ainda mais em um país de dimensões continentais como é o Brasil, mas tem essa ideia também de pautar, por exemplo, questões de gênero e de raça, o racismo socioambiental, a própria pauta da mudança climática, que já envolve toda uma discussão, a mudança climática não afeta todos nós da mesma forma, enfim, a segregação urbana não afeta todos nós da mesma forma, nós temos inúmeros dados, inúmeros todos que comprovam que as mais afetadas por esse processo são as mulheres negras e periféricas de baixa renda, então o BRCidades tem uma pegada, eu diria, de valorizar essas pautas que eu diria principalmente racial, de gênero, LGBTQIA+, e a questão socioambiental, a questão indígena, a questão quilombola, que digamos que nem sempre foi valorizada por essa esquerda tradicional. Eu queria lembrar aqui a própria Glaze Hoffman, uma figura a qual eu respeito muito, presidenta do Partido dos Trabalhadores, ela mesma já declarou isso em outros momentos, que o PT não sabe lidar com a questão racial. A gente viu que o partido hoje no campo da esquerda que talvez tenha conseguido dialogar mais com esses setores, com esses atores é o PSOL, mas o PT ainda tem uma dificuldade maior em lidar com essas questões e é absolutamente fundamental que a direção nacional do partido entenda isso. Alguns acreditam que isso atrapalhe ou interfere nas lutas de classe, as chamadas as pautas identitárias atrapalhariam as lutas de classe. É uma grande discussão nesse sentido, mas o importante é que todos acabem se entendendo, porque os que não concordam ou enxergam diferente acham que ao invés de somar acaba se dividindo gerando mais polêmica. Robson, você tocou nesse ponto, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma, eu mesmo, fazer uma meia-culpa. Eu já fui desses, eu já falei isso, eu já falei, eu falei, galera, a gente tem que tomar cuidado, porque essas questões elas interferem na nossa luta central que é a luta de classe, primeiro. Isso era uma época em que eu ainda não conhecia, não tinha contato com muitas mulheres, com pensamento, principalmente mulheres negras, como Lélia Gonzalez, por exemplo, que é uma grande, uma intelectual da mais alta relevância em nível mundial. Mas não apenas, nós temos outras também no Brasil, como por exemplo a Sueli Carneiro, a própria Djamila Ribeiro hoje, que é uma pessoa muito influente nas redes sociais, mas outras pessoas também de fora do Brasil, Angela Davis, Patrícia Rio Polis, enfim, e que tem trabalhado com essa ideia, que tem nos chamado a atenção, primeiro, por que que nós, é engraçado, porque esse discurso de que a luta de classes é o que importa, as pautas identitárias não importam, ou elas importam menos, é sempre feito geralmente por homens brancos em situação privilegiada, no caso de nós dois, por exemplo. Então, assim, o que a gente tem que entender é por que o que a gente acha que é mais central é universal e abrange tudo e as outras questões não. Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante que a gente entenda que essas questões classe, raça, gênero, sexualidade, elas não são separadas, elas estão entrecruzadas, é o que nós chamamos de interseccionalidade. As lutas urbanas hoje, elas têm um viés profundamente interseccional, que é um conceito, inclusive, que a Lélia Gonzalez teve uma contribuição decisiva para trazê-lo, enfim, para o debate teórico, para o debate acadêmico, para o debate político no Brasil. Se alguém quiser entender um pouco melhor sobre isso, uma forma rápida, didática e muito agradável, eu diria, é assistir aquele documentário do Emicida, O Amar Elo, onde ele fala bastante sobre isso. E nós precisamos entender que não existe essa questão de uma pauta menor que a outra, mas essas lutas têm que ser travadas com a mesma intensidade, com a mesma relevância. E eu digo uma coisa para você, hoje eu estou absolutamente convencido disso, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu conheço a militância das lutas urbanas, mais eu me convenço disso. se nós não formos capazes de fazer o que o BRCidade está se propondo a fazer, que é dialogar e fortalecer essa juventude negra e periférica, juventude negra, periférica, quilombola, indígena, LGBTQIA+, nós não vamos conseguir derrotar o fascismo social. A chave da construção de um projeto hegemônico capaz de fazer frente a esse projeto ultraconservador, ultraautoritário, que está assolando a sociedade brasileira, passa pela juventude negra, periférica, feminina, LGBTQIA+. Talvez se eu pudesse dar um exemplo aqui, eu acho que a figura da Marielle Frank... Representa bastante. Exatamente. Você sabe, você sabe que eu já falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Eu acho que daqui a 10, 15 anos, talvez, talvez um pouquinho mais, 20 anos, talvez, eu sei, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver que a figura da Marielle, o legado da Marielle, ele se tornou tão ou até mais relevante do que a figura do próprio presidente Luiz Anácio Lodacinho. Eu estou absolutamente convencido disso, porque tudo que ela representa é o futuro da luta contra o fascismo, é tudo que a Marielle representa. Perfeito. Professor Tiago Trindade, e caminhando para finalizar a entrevista, quando a gente pensa em termos de ações práticas, por exemplo, como é que a questão do direito à cidade, que é articulada pelo grupo, que está presente em várias partes do Brasil, que é o BR Cidades, em que tipo de ações ele se desdobra? Na prática, onde é que a gente encontra a visibilidade para se construir uma sociedade mais justa e plural? É, acho que é só importante dizer, Robson, como eu falei antes, o BR Cidades não é o único, a gente tem aí outros atores muito importantes, que são, digamos assim, que eram organizações, já são organizações mais consolidadas, como o próprio Fórum Nacional de Reforma Urbana e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, apenas para citar dois, que estão ali junto na luta com o BR Cidades, e estão tentando, a gente está sempre tentando atuar conjuntamente com esse conjunto de atores. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, avançar na produção do conhecimento, enfim, avançar na produção de pesquisas, de realização de eventos, no caso nós da universidade, eventos acadêmicos, sim, mas que tenham sempre caráter extensionista, que consigam dialogar com o público fora da universidade, trazer as pessoas para dentro da universidade e forçar as estruturas da universidade, tensionar as estruturas da universidade, de modo que elas se voltem para atender as pessoas, e não os interesses das grandes empresas. Isso, assim, do ponto de, de um primeiro momento, eu diria que é uma ação importante que a gente tem tentado fazer. Segundo lugar é as ações práticas, fortalecer cursinhos populares, enfim, nós nos reconectarmos com os territórios, nós nos reconectarmos com as bases sociais que estão, inclusive, eu falo isso, muita gente, não, mas como que vai fazer isso? Não sei como, mas tem que fazer, dialogar com as pessoas que estão na igreja. A gente tem que fazer isso, uma boa parte do povo brasileiro está na igreja. A gente, vai ser muito mais difícil, por exemplo, se a gente tentar encontrar as pessoas, por exemplo, onde esteja fazendo uma assembleia para discutir a revolução socialista, vai ser mais difícil encontrar o povo lá. Tem que falar sobre socialismo, lógico, tem que discutir tudo isso, mas a gente tem que saber, a gente tem que ter a sensibilidade, a humildade de dialogar com as pessoas comuns, senão a gente nunca vai conseguir trazê-las para o debate. Então, eu falei, fortalecer cursinhos populares, retomar o trabalho de base e, sobretudo, eu, na minha leitura, ocupar os espaços da cidade. Ocupar os espaços da cidade, dar significado a eles a partir das pautas que nós defendemos, que são as pautas de uma cidade democrática, promovendo obras de arte, fazendo grafitagem, fazendo eventos culturais, que são eventos marginalizados pela cultura dominante, enfim, ocupar a cidade no sentido de manifestar, como se fosse um grande manifesto, dizendo, a cidade é nossa e nós vamos ocupá-la. Quanto mais ocupada for uma cidade, ocupada, eu digo, claro, ocupada, eu estou falando aqui, ocupada pelas forças progressistas que têm uma pauta democrática, mas quanto mais ocupada estiver a cidade, maior a probabilidade que nós consigamos avançar nessas pautas no diálogo cotidiano com as pessoas. Só que aí que está, nós só vamos fazer isso se nós, de fato, entendemos que o trabalho de base e que a reconexão com o território é uma prioridade para o campo democrático. O outro caminho, a outra possibilidade é nós acharmos que nós temos apenas que fortalecer o viés institucional da luta política, então a gente tem que se preocupar apenas em ganhar a eleição, a gente tem que se preocupar apenas em participar de espaços dentro da institucionalidade vigente e aí, na minha leitura, vai acontecer o que aconteceu ao longo desses últimos 30, 30 e poucos anos desde a promulgação da Constituição de 1988. Nós vamos perder cada vez mais a conexão com os setores populares. Para não perder, nós precisamos ocupar os territórios, estar presente nos territórios, participando das lutas cotidianas dessas pessoas e entendendo que sim, que nós precisamos fortalecer a juventude negra, feminina e periférica. Eu agradeço a participação do professor Tiago Trindade no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos que nos acompanham nesse momento e pode compartilhar o site para as pessoas conhecerem mais sobre o BR Cidades. Obrigado, Robson. Eu que agradeço mais uma vez. Na verdade, a única coisa é isso, reiterar os agradecimentos à nossa audiência que está acompanhando aqui o canal e vendo nessas pausas que você está trazendo e convido as pessoas a conhecerem o BR Cidades. Enfim, vocês podem entrar no site. BR Cidades tem tudo hoje. Tem Instagram, enfim, tem Twitter. Se vocês procurarem pelo BR Cidades... Arroba BR Cidades é fácil de achar. Vocês já vão encontrar muita coisa. Nosso canal do YouTube lá tem muito conteúdo bacana no canal do YouTube, mas procurem o site do BR Cidades, o próprio site, brcidades.org, que vocês já vão encontrar muito material lá sobre a história do BR Cidades, sobre a formação e sobre esses diferentes núcleos que a gente comentou aqui para vocês tirarem. Pô, me interessei nessas diversidades, como é que eu faço para participar? Manda uma mensagem lá pelo site, pelo Instagram, pelas redes, que certamente você não vai ficar sem resposta. Tá bom? Ok. Muito obrigado, professor. Maravilha, Robson. Um abraço. Tchau.